O que vem acontecendo muito, né, que virou quase que uma regra, que é o uso de autotune, melodine, era só no estúdio, hoje em dia até no show, né, na apresentação, a pessoa tá usando em tempo real, qual que é a sua visão sobre isso, tipo, é um caminho sem volta? Cara, primeiro, eu acho que quando fala desse assunto, eu tenho que agradecer de coração o trabalho que o Leandro Ross tá fazendo na internet, eu preciso falar assim, Leandro, parabéns, cara. Salve, Leandro. Precisava que alguém fosse e falasse, ó, tem um monte de gente que não canta, vendendo trabalho aí, ganhando milhões, por causa desses aparelhos que conseguiram agora até no ao vivo estar presente. Sim. Eu acho que isso é ruim para o cara que estuda sério, para o cara que investe muito dinheiro em estúdio, em produção, em aula, tá, porque se você vai pegar um professor renomado, não é tão barato, entendeu? Até porque você sabe que quanto mais nome você tem, mais você valoriza o seu trabalho, né, isso eu acho que não é nenhuma... Sim, a hora homem fica mais caro. Não é verdade? É. E aí ele vai lá estudar com o professor que vai cobrar mais caro, e aí ele tem que ver um cara que não sabe cantar, que não teve coragem de pagar uma aula, de estudar o Melodime cantando por ele. Eu não acho nada legal isso. Em todos os trabalhos que eu faço, sem exceção, tá, já trabalhei em grandes estúdios como a Gravo Disque, por exemplo, todos eles, existe o Melodime, todos, todos trabalhos, sem exceção, Périx, Ferruge, todos, mas ela não tá, ali é para dar uma ajustadinha tão pequena, cara. Sim, só para não ter que regravar de novo, às vezes não ter que, ficou bom, né. O cara canta, o cara canta, é porque é um trabalho profissional, então você tem um cuidado na imagem, na iluminação, não é fake, mas cara, tem gente que você tirou o Melodime e não canta, e é nessa hora, a gente tá colocando a culpa no Melodime, e a culpa não é do Melodime, entende? A culpa é do uso dele, né, ele não faz sozinho, ele não vai na voz desse cara sozinho, alguém tem que tá colocando ali. Eu acho um malefício o uso do Melodime como tá sendo feito hoje, eu acho que o cara não respeita o público dele, não respeita a audiência dele, porque ele já ganhou muito dinheiro, ele podia fazer uma aula. Não, beleza, eu cheguei até aqui sem estudar, usando o Melodime, ok, mas agora você tem dinheiro, cara, qual a desculpa para você não estudar? Você não tem desculpa, você não respeita o seu público, entendeu? Você tá pagando o show para o show de um cantor e não tem um cantor em cima do palco. O problema é que o público não sabe também, ou não valoriza, tipo, tanto faz, mano, tipo, eu tô indo lá pra tomar uma cerveja. Pelas letras ali, pra pegar umas minas, de um som, né, pegar umas minas. Pô, mas beleza, ok, eu não posso ensinar o cara onde ele vai gastar o dinheiro dele, ok, ok. Pô, mas e toda a galera que estuda pra caramba e não tem uma oportunidade, cara? Cara, você acha que é legal pra um cara com o talento dele ver Zezinho não sei do que, tá? Eu tô inventando qualquer nome pra não ser pessoal aqui. É, você saber que o cara não canta nada. Não é que você tá desfazendo o carro, o cara não canta, ele não é afinar, não canta. E você fala, pô, tô ralando pra caramba, tô indo daqui da Zona Oeste, lá na Zona Leste fazer aula com o W. Luiz. Três, quatro horas de viagem, mais a hora de estúdio, aí chega em... E, pô, e você não consegue. Aí você posta um vídeo e essa mesma galera que apoia esse tipo de cantor é o primeiro a criticar você cantando. Eu falo, pô, qual que é o mundo tá louco? Né, o mundo tá invertido demais. Invertido? Não, gente, em qualquer dia o Melodime vai subir no palco. Não vai precisar mais de ninguém, entendeu? E aí a gente tem que agradecer as pessoas de coragem. Que dá a cara a tapa. Porque eu tenho certeza que muitos dias o Leandro perdeu a paz dele. Entendeu? Por falar a verdade. Então, nem sempre eu concordo com o que ele fala. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso não quer dizer que eu não respeito o trabalho dele. Isso não quer dizer que eu não vejo a virtude no trabalho dele. Quer dizer que algumas falas, pra mim que estudo tanto a ciência da voz, eu não posso concordar. Que eu estarei no contra aquilo que eu tanto estudo. Mas eu concordo com muito e bato palma pra ele por muitas coisas que ele fala. E agradeço ele por falar aquilo que eu não tenho coragem de falar. Porque a minha paz vem acima de tudo. E ele está disposto a bater boca. Vai pra guerra. Vai pra guerra. E ele acaba representando um monte de profissional que tá falando mal dele. Entendeu? Ele acaba representando. Porque esse profissional tá vendo aí esses cantores que não querem estudar. E só tão fazendo show graças ao Melodime. E como que a tecnologia então favorece, né? Porque tem um outro lado também. Tem, tem, sim. Eu vou falar dentro da minha experiência, tá? Eu não tenho, tá? Eu não tenho a experiência de um Leandro Voz em estúdio. O Leandro é produtor. Ele não é só professor de canto. Ele também é produtor. Então ele tem a experiência também de um produtor que mexe com a parte técnica. Sim, sim. A experiência que eu tenho é de estar em estúdio. E eu vejo como é legal essa coisa de você ter um microfone de qualidade, né? Que você não se esforça tanto pra cantar. Como é legal você ter um produtor que faz toda uma cama ali pra facilitar o seu trabalho. É como um jogador de futebol ter a bola no peso certo, o gramado de qualidade, a roupa que não retém suor. Eu acho que esse trabalho técnico, essa tecnologia, ajuda o grande cantor pra ele ter uma... Pô, o cara faz muito show. Ele ensaia muito. O estresse vocal dele é muito grande. A tecnologia ajuda a diminuir esse estresse. Entende? Mas eu acho que deveria servir apenas pra isso. Pra facilitar a vida do profissional. Do cara que canta. E não pra mascarar a falta de talento de muita gente. Então, acho que sim. O Melodai me ajuda. Porque o cara sabe fazer. Só que ele tá gravando. Eu já fui. No trabalho do Périx, por exemplo. Ele passou a noite lá. Ele chegou de dia. Ficou o dia inteiro. Almoçamos de tarde. Eu fui embora. E ele passou a noite. Pô, cara. Quatro horas da manhã. Esse cara tá cansado. Vai ter uma notinha ali que vai dar uma escorregada. E aí você vai lá e faz o ajuste. Mas não é que o cara não sabe fazer. É que o cara tá cansado. Tem mais de dez horas que ele tá repetindo aquilo ali. Entendeu? De novo. De novo. De novo. Então, chega uma hora que você só tá cansado. Não é que você não sabe cantar. Acho que ajuda. Agora eu vejo a tecnologia num nível mais... Eu diria... Eu ia falar futurista. Mas não é nem futurista. Porque já é uma realidade. A ponto de você conseguir fazer... Usar, por exemplo. Pegar a voz do Vitor. E colocar ela em qualquer música. Ou você criar uma música. através de uma inteligência artificial, um chat GPT, uma autodublagem. Uma parada que antigamente era ficção científica e hoje já é realidade. Você acha que vai chegar um ponto em que a música vai ser feita de uma forma automatizada, pasteurizada? Então, eu acho que pode sim. Eu acho que isso pode acontecer porque você sabe que assim, pra mim vender algo ruim só basta ter alguém que compre. Então, o mercado, ele funciona da seguinte forma. Eu não gosto de você, mas se você gera receita eu invisto. Eu tô sendo bem, assim, chúcor. Tá? Tô querendo ser intelectual. Então, assim... Se tiver audiência, se o cara criar isso e as pessoas comprarem a ideia, ele vai produzir. É simples assim. Se ele criar isso e não gerar uma receita pra ele, ele não vai investir. Porque ele não quer perder dinheiro. Ele quer recuperar e ganhar em cima. Mas eu acho que nunca... Essa é a minha opinião. Eu acho que nunca a máquina vai substituir o cantor de vado. Por quê? Porque o canto, ele não é sempre lógico. E a máquina é sempre lógica. Entende? A máquina é um algoritmo sempre lógico. E o cantor não. Às vezes ele faz coisa em cima do palco que te faz chorar que ele não tinha ensaiado. Sim. Entendeu? Que ele sentiu na hora. A plateia fez algo e ele sentiu e devolveu aquilo pra plateia. Sim, sim. A máquina nunca vai sentir essa plateia. A máquina nunca vai conseguir captar esse sentimento das pessoas, a loucura dos fãs e devolver pra eles com a mesma intensidade. Isso é relacionamento de pessoas que não são lógicas o tempo todo. Então, eu não acredito que uma máquina vai poder substituir a emoção que nós estamos sentindo agora. Entendeu? Então, eu fico imaginando uma máquina sentada aí no seu lugar e fazendo pergunta pra mim. E quando eu começar a falar da minha história, ela não ter nenhuma empatia com a minha história. Porque ela é lógica. Sim. E será que mesmo que nós queremos viver um mundo tão frio e tão lógico assim? Será que a emoção não faz falta na nossa vida? Será que não faz falta, às vezes, fazer coisas um pouco sem sentido, mas que nos faz sentir algo inexplicável e que marca a nossa vida? Eu acho que as pessoas sempre vão precisar disso. Eu espero que a gente não chegue a esse ponto de depender de máquinas. Mas, assim, o que eu vi mais recente, que eu fiquei, assim, impressionado, é você poder dublar filmes com a voz original em outros idiomas através de inteligência artificial. Eu acho bom isso. Não acho ruim, não. Os dubladores não acham. Os dubladores não acham porque é o trabalho deles, né? Tá fudendo. Vai fudendo os caras. Quando eu digo bom, eu digo assim, pô, é um negócio legal. É legal. É um negócio legal em termos de tecnologia. E muda o lip sync, cara. Automaticamente ele muda a sincronização labial. Isso. Eu acho legal. É bizarro. Mas, por exemplo, eu prefiro, até esse momento da tecnologia, né? Eu já vi, eu prefiro o dublador. Sim. Eu vejo que ele coloca, por exemplo, eu já vi, eu acompanho muito a internet, né? Eu já vi, por exemplo, personagens que na Itália não fizeram tanto sucesso porque era o dublador de lá. Sim. E que aqui fez muito sucesso, mais do que no original, porque o dublador deu falas e jeitos que não tem lá na primeira versão. Ah, tem filmes, tipo Branquelas. Super sucesso aqui nos Estados Unidos, ninguém liga pra esse filme. Por quê? Por conta da dublagem. Inclusive, o Niso tá aqui com a gente, o Niso fez Branquelas e, mano, virou um sucesso por conta da versão dublada. Isso, então, eu acho que não é só a questão da dubragem, né? Eu acho que também é essa questão da emoção que o cara consegue dar uma nova emoção pro personagem ali e dentro das culturas. Porque cada cultura tem seu jeito de sentir humor, né? Os stand-ups foram pra Portugal recentemente, vocês devem ter visto isso. E eles falaram que, tipo, pô, é diferente o jeito dos caras sentirem humor. A piada tem um efeito diferente lá, a mesma piada aqui. Então, eu acho que imagina, sendo literalmente o jeito que o americano trata o assunto pra nós, talvez ficasse bem frio o filme, nada, nada assim, pô, animador pra se assistir. Mas nós temos um dublador que colocou uma voz no Edmorph, muito engraçado. E que você falou, pô, a voz do Edmorph, entendeu? E fun combinou, pra nós combinou. Então, eu acho que certas coisas estão muito mais ligadas à emoção que provoca, ô Carlos. Eu acho que não basta apenas fazer, tem que gerar emoção também. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!